Ah, muito bem, que coral maravilhoso, agora vamos juntar tudo, juntar tudo, calma aí, vou fazer bem devagarinho, depois em casa você vai fazer rapidinho, então vamos lá. Muito bem, parabéns, bocas para todos, agora pode pensar, né, mas agora se sabe o número, né, o que que é isso, gente? Agora bem alto, o que que é isso? O que que é isso? San, si e gol, parece gol, né.